Salve, galerinha! Começou mais um vídeo para vocês no canal, hoje apresentado por mim, estamos aqui no evento do BRC Missing e eu vou mostrar para vocês uma visão geral do evento minha, o que eu tô achando, os carros que eu tô vendo por aqui e espero que vocês gostem, então segue o vídeo aí para vocês! Três homens para colar um adesivo e eu tenho certeza que vai ficar torto ainda, hein? Olha, para você ter ideia, três homens e ainda pegou uma fita métrica? Ah não, pegou só uma fita e vai ficar torto ainda, hein? Não, vai ficar torto, cara, três homens e vai ficar torto o negócio Ah, tô ligada Tá gravando pro canal? Lógico! Olha aí, ó, gurizada, tem vídeo dele, ó, lá no C-Circuito, hein? Abre aí o Drift Hunter do YouTube aí, ó, e assiste o videônio lá do Rodela, do Rodola Rodola Rodela Rodela Não, acho que assim vai Tá reto, né? Tá? Tá, tá, graças Eu acho que o do Rodola aqui, eu não tô louco, não, 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 eu acho que tá reto Se liga O carro tá, o carro tá o quê? Conchê Congelado, velho Congelado Olha Também, o pessoal mora num lugar super frio Tá dando banho tcheco no carro? Eu lavei ontem, né? Mas na gente já tô, você já sujou tudo o carro? Ah, eu? É, se queria... Mas você queria que o carro viesse voando pra não sujar? Não, é, mas... O carro tem que vir andando, vai sujar mesmo, ó, aí Ó Os guris ontem representaram, velho Hã? Lavaram o 180? Não O... O guris ali, ó Aquele ali, ó, é que faz o polimento ali, ó Ah, o menino lá Ali? Ah Vou deixar na descrição Ele mexe com polimento Ele representou o pulho e as modas pra mim, velho Ó, é? Chiqueteiro, hein? Ai, sim, hein E o Igor lavou, pelo menos? Porra nenhuma O que você tem a dizer sobre isso? Eu ajudei a lavar o carro Ah, ajudou Pergunta pra ele, gente Apoio moral? Sim Você ficou... Vai lá, vai lá Eu perguntei o que eu guiava e o que aconteceu? Congelou Congelou, falei, vou parar porque senão vai atrapalhar Olha aqui, que bonitinho Já vem a equipe aqui, ó Bonitinho, todo mundo, ó Bandeirinha, ó Muito da hora E tá cheio de carro, gente Ó, tem carro de tudo quanto que é tipo, ó Muito da hora Depois vamos mostrar mais detalhado, gente É que nós estamos na organização, né? Ó Para de dar trabalho, wei Para de dar trabalho Ô, Paraguai Chegou tarde, hein? Cheguei, wei Não dormi nada Também? Não, achou o hotel? Dormiu onde? Para ir, né? Dormiu no mato? Não, achou o hotel Tinha que dormir no monteio Tinha que entrar de apê Assim, então Mentira Todo mundo vê uma cara, então Vergonha, hein? Ó, carrão do Juninho Nossa, esse ficou brabo Bonito, hein? Carrão do Igor aqui também Depois eu vou dar a geral aqui de novo E a gente tá aqui, ó Eu tô aqui na lojinha Ajudando a galera aqui E a gente tem que trabalhar também, ó Aqui, ó A gente é chique, gente BRC Meeting A gente é o quê? A gente é staff A gente ajuda, ó Galerinha comprando Isso aí, galera Deixa eu trabalhar aqui um pouquinho Irmão, que carro que é esse daqui, irmão? Sei Você não sabe que carro que é esse daqui? Não, então, próximo Fica no vídeo Fica ligado no vídeo Sério, deixa eu dar uma espetada E aí, que carro que é esse daqui, ó Julie Paraguaya? Esse daqui Ah, ah, isso Não sabe fazer brincadeira Eu acabei de falar pra ela Então faz, eu não falo nada Eu só vou filmar Então você fala Não, você vai e pergunta Não, não Você coloca no carro E esse daqui, ó Paraguay Qual é esse brancão aqui? Ai, meu Deus Tá, 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 vai Tá, tá Cailine Eu tava com medo de errar Eu fiquei olhando pra Juliane Irmã, e esse aqui, irmã? Esse branquinho aí, esse branquinho Ah, pergunta Ah, é igual o seu, né? Não, não, você, você, ó Ó, tem 60 desses lá na oficina Você não sabe qual que é esse carro? Eu não sei o nome dos carros Eu já falei pra vocês Eu... Supra Supra Nossa, supra Supra Oi Oi, esse vermelho aqui E esse vermelho, esse tio E esse idioma? É Eu sou burro pra caralho Esse tio aqui é do Júri E esse aqui, irmã? E esse aqui, irmã? O que que é isso daqui? Meu Deus do céu, ela acabou de falar. Ô irmã, pelo amor de Deus, vocês acabaram de... Skyline e Skyline. É tudo igual, só muita coisa. Skyline e Skyline. É, mas você demorou, né? Vai. Vai, Fih, vocês tem que andar senão vai dar 3, 30 minutos de vídeo. Aqui, ó, em ordem, em ordem. Esse aqui, ó, calma lá, ó. Esse aqui, ó, vou falar pra você, esse aqui, esse aqui é um Toyota, é do Titi. É do Titi? É do Titi. É Titi, é Thiago. Esse aqui é do Tião. Do Tião, Ti Tião. Sebastião. Como que é? Sebastião. Aí sim, ó, é do Ti, ó. Esse daqui tá loucura, hein? Esse Titi aqui é brabo, velho. Então vai. Não, vamos, 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 vai. Que carro que é esse daqui? Não sei. Vai Kichu, 110. É, isso aí, bicho. E esse daqui? Ô, pelo amor de Deus, irmã, se você me dar uma dessa aqui... Eu vou deixar ela responder. Eu vou deixar ela responder. Essa você vai responder porque nós já passamos por um desse. Eu vou passar vergonha, gente. Eu não quero falar mais. Passou quatro carro desse. Ô, passou quatro carro desse. Os quatro foi falar do nome. Esse é Skyline 34. Aí. Irmã, tem quatro ali atrás. E esse daqui? Esse daqui é o 33. Errou. 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 É o 32, irmão. O 33 é o do Juninho. Vai, irmã. E esse daqui do cavalinho? É o Mustang. É o Mustang, irmã. É o Camaro. Ela falou o Camaro. É o Camaro. É o Mustang. É o Camaro. É o Camaro, Erquinho. Qual que eu tinha gostado desse aqui? E esse daqui? E esse daqui? Ah, fala a frente porque é pra mim. Só porque eu não sei os nomes. E esse é o Silvio preto aqui? Qual que é? Deixa eu ver. E esse daqui, irmã? Essa aqui? Caraca, eu sei o nome. Não, você não sabe. Se não, você ia falar já. Você não sabe. É, é. Eles foi em frente de Skyline. E a traseira? Puta que pariu. Não, não. Puta que pariu não. Não, não. Puta que pariu não é o nome não. Qual que é, irmã? Ai, Maicon. Eu falei assim que é o nome. Não falou não. Esteja! Ah! Acertou! Alô! Você é louco. Qual é essa? Você não quer contratar uma faxineira lá não? E essa aqui? E esse daqui? E esse daqui? Aí sim, velho. Vamos voltar, vamos voltar. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo, filha. Você viu aquele 180 vermelho lá? Oi! Esse aqui é igual do... Não, não. Não é igual não. Qual que é esse daqui? Não tem igual não. A Rê já abortou já. Claro, não é? É um kill mar. Eu vou passar uma vergonha então. Melhor eu ficar do lado de cá, né? Porque eu não sei. Olha as rodinhas da Bravo Racing aí. Só o Fila. Aí sim. Vamos ver, vamos ver. Juli, e esse azul aqui, Juli? É azul do... É a Legacy. Subaru. Essa aqui é a Before. Não é a Before. É a Nova, né? É, tá certo. Before. Não, Before é antiga. E essa aqui? Não, não lida. E essa aqui? Se você adivinhasse daqui, eu te dou um pedaço de pizza. Yaris, não é? É louco, velho. Ela, ó. Você tá lendo uma pizza. Aí sim, ó. E esse aqui? Esse é o sonho de consumo, né? Supra. Vocês caram aí, né? Não tem live, não. É Supra. O sonho da Léo, esse é um camaro preto. Mas que gostinho ruim o seu, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho bonito. Nossa senhora, bonito é 180 menstruadinhas ali. Camaro amarelo. E esse daqui, Juli? Esse é o Whipo. É um Whipo. É um Whipo. É um Evo. Isso aí. Filma ele, ele tá querendo aparecer. O que? Não, eu não. Tô querendo ensinar pro mulher. O que que você tá ensinando? Não, eu falei pra ele. Esse Z, tu sabe que carro que é? Ela não acerta, ué? Não acerta, não. É porque... Não, porque ele quer que... E olha que o... Quanto que é um mais um? Que carro que é esse NSX vermelho aí? NSX. Não. Você, ela, nem assim, aí ela fala. Então, não devo nos montar aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Não, tá bom. Agora eu vou dar uma pausa pra comer. Aqui, quem disse que top speed não vinha? Ó. A gente veio representando o time. Ó. O Paraguai trouxe até bandeirinha, barraca. E trouxe o BRZ, loucura dele, né? Olha, gente. Esse Paraguai, ó, é... É top speed mesmo, hein? Ó. Representando aqui, ó, no patrocínio. Topzera. Que que deu? Tragou, soltou um pipe do intercooler. E rostou lá, daí eu vou arrumar pra ele. Ele tem que ir embora. Vai, que vai ser mecânico agora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem uma roda aí? Ah, tá no cabo, né? Qualquer roda. Qualquer roda. Qualquer roda. Você é doido com esse pneu recorde Eita Vai ter que erguer mais? Você vai entrar embaixo? Tá do line, tá bom? Você vai pedir ajuda para o pior que você imagina Não tem base não Você vai pedir ajuda para o cara que nem sabe trocar a roda A cara dele, acho que ele ficou com medo agora Ele deve ter pensado, será que eu vou chegar em casa mesmo? Lá embaixo soltou também? Ah é, lá embaixo soltou E aí Julie, qual que é a missão de hoje? Você entendeu o que aconteceu? Trocar isso aí, Kipo Não, soltou Tem uma porracha ali embaixo, tem que ter cura Ah tá Então eu não sei quem é mais doido, né? Se eu for trocar, eles que pediram para trocar Você acredita, cara? Vou pedir para mim trocar peça? É que eu sou acostumada a trocar tanta coisa de peça no carro, entendeu? Que eu cheguei a trocar aqui também Né? É Eita E aí se tiver vazando aqui o carro não funciona Entendeu, entendeu É isso aí pessoal, só lembrando aí que tem a lojinha lá do BRC Aí o cara já tá anunciando a loja, ela tem que sair correndo, quer ver? No meio de evento, ó Mecânico Vem uma caralhada de carro, hein? Olha Tá lotadinho, lotadinho Chique, chique Olha lá a galera só vendo lá, ó O BRC lá, ó Top Speed, ó A lojinha Por enquanto ela dá uma rotola, ela trabalhando lá Fingindo que trabalha, eu acho Aí, ó Soltou aqui embaixo, aqui, ó É porque tá encostando o ar? Aí rasga É, sem a flor já Mas se colocar, não vai continuar rasgando? Aí que tá Que do jeito que tá ali o pai, já faz tempo que tá, né? Olha Daqui a pouco tem mais carro com problema Vão achar que você é o staff mecânico, hein? Ó, meu barra já tá meia pouca, tá ligado? Vou trocar depois Ah, mas agora você colocou mais pro lado É Entendeu Ué, só segura o paipo ali que ele tá Agora que tem que ver a confiança, né? Porque tem um ajudante É mecânico agora O animal tá conferindo o que você tá fazendo direito, hein? Né? O animal mande, hein, Júlio? É uma pessoa Você tá conferindo, né? O animal já deu as dicas aqui, Júlio? Já Já? Já 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 Seguindo Se soltando a canção, eu não sei de nada Não me responsabiliza. Não, o tutorial foi do animal. Nossa, ele tá dando sono esperar montar o negócio. Porém, a gente tá dando alto. Onde você vai para cima pra mim, Fica. Onde você vai para cima pra mim, Fica. Segura aí. Você vai mexendo aqui pra ver quantas boas Agora você olha ali pra mim Vou ser a galera que está longe da coria Pode encostar aqui no radiador Mas não pode ter que estar longe da coria Ficou bom, Maiko? Original O periquito já que é mecânico Ô periquito, você não ia embora, não? Mas já está me tocando Não, mas você não ia embora Você se despediu de nós O que aconteceu? É lá no encontro de moto Lá ele se despediu de nós Ah, mas você já está me tocando Não Já voltou Já foi, já voltou Ah, maravilha Ô, então tinha mó tempo você foi se despedir já Não, mas foi sobre consultoria do animal, né? Prontinho O mecânico terminou Não, mas tem que ligar se funciona o carro Ah Não, mas funciona assim Qualquer coisa você põe culpa no ajudante, entendeu? Qualquer coisa você põe culpa no ajudante Tem que ser mais esperto um pouco, entendeu? Cadê as abraçadeirinhas lá, jovem? O que eu tirei aquela hora? As pequenininhas É? Se não funcionar o problema é seu, hein? Pronto Funcionou O mecânico está levemente aprovado É, galera Tá todo mundo indo embora Eu não consegui filmar muita coisa pra vocês Porque eu tava ali na lojinha Fizando a galera Mas O evento foi da hora Tinha bastante gente Um lugar muito bonito Muito bonito Agora tá todo mundo aqui, né? Já tá desmontando tudo O Ozai tá começando o vídeo dele Parece agora Olha quem tá aqui, ó E é isso aí, galera Então Deixa um like aí pra gente Eu sei que o vídeo não ficou daqueles Top Tentei filmar alguma coisa Mas quando eu tava ali na lojinha Eu não conseguia sair muito Mas não esquece Deixar aquele like Se inscreva no canal aí Comenta E Compartilha aí pra galera É isso aí Valeu Tentei filmar 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 Amém.